Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Fizão Estrategista, para justamente fazer a análise da Melnick, a operação de construção civil, incorporadora, urbanizadora, a parte de lotes, está focada no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana, sempre vale olhar os vídeos anteriores, especialmente ela tendo um tamanho menor, ela acaba tendo o resultado mais validado, avaliando os últimos 12 meses, do que propriamente trimestre a trimestre, uns trimestres são mais fortes, outros são mais fracos, a parte estrutural não é repetida todo trimestre, ainda mais, aqui é muito mais um acompanhamento do resultado positivo que a gente teve com a operação alinhada com o proposto, a ideia de usar o financiamento vindo do caixa, vindo do IPO, para justamente re-estabelecer o Land Bank, muito mais baseado em cash do que em permuta. Os lançamentos do ano, desse trimestre, desculpa, na tela, para o pause, para quem quiser dar uma olhada, foram dois lançamentos, se não me engano. Tudo Diligence, tranquilo, lançamentos aí agora, os valores na tela, VGV, crescimento Year-on-Year, forte, distribuição com participação relevante da organizadora e da Open, de baixa renda, as vendas bem positivas no trimestre, puxando ali o VCO, especialmente o VCO de lançamentos, VCO de estoque também robusto, a operação como um todo teve um trimestre bem positivo, os estoques com 76% em construção, o que é bem tranquilo, porque é algo que ainda vai ser entregue lá para frente, o estoque pronto, o que claramente mostra a não dificuldade da operação de rodar o business, a gente tem pouco estoque paralisado, travado, a alocação reversível no estoque pronto comercial continua em andamento, e o estoque pronto tem uma redução forte no trimestre, o que é bem positivo. O Land Bank com 24% já pago em cash, anteriormente era 20% no primeiro trimestre de 2022, auxiliando justamente nas margens futuras, os Estados Unidos aqui começam a abrir um plano ali para no futuro ter margens mais gordas, dado a não compra de terreno através de permuta, 29% desse terreno já aprovado, esse terreno já aprovado, então é só lançar o que tiver interesse. A receita líquida com crescimento year in year, um crescimento forte, aliás, a operação como um todo teve um trimestre bem forte, margem bruta com uma redução no trimestre, algo para a gente acompanhar, deu uma espremida aí com custos, a margem líquida com crescimento year in year e bem positiva, o crescimento ali do lucro líquido também bem positivo, e a gente vê justamente a continuidade do cash burn, com a continuidade do proposto, que é aquilo de compra de terreno com cash, ao invés de tanta permuta, possibilitando um aumento da margem no futuro, e aí ampliado também pelos dividendos distribuídos, ainda com sólida posição de caixa, então não é algo que provavelmente preocupa, é basicamente o que foi proposto pela operação QAN do IPO, está tudo considerado, resultado positivo é alinhado com a tese, a operação andando ali, continuando como deveria ser, como o proposto, então nada aqui que chame a atenção, o preço continua ridiculamente descontado, a minha posição está aqui do lado, eu continuo tranquilo com o longo prazo do ativo, especialmente compreendendo que é uma operação menos conhecida, de volume mais baixo, então isso acaba afetando o preço no curto prazo, e também de pequeno porte, o que causa que os últimos 12 meses sejam mais relevantes do que trimestre a trimestre, eventualmente um trimestre ou outro mais negativo, puxa esse preço para baixo, mais positivo para cima, então você tem uma oscilação, uma volatilidade mais agressiva. O preço completamente descontado e sem racional para tal, é uma forma de se expor ao setor de construção civil na Rio Grande do Sul, o que é difícil por ativos de capital aberto, especificamente ali, boa gestão, e o vínculo com alta renda favorece repasse de custo, solidez econômica e financeira da empresa, são outros fatores, são outros fatores positivos para a operação como um todo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até o Movimentos da Semana mais tarde, valeu galera! Tchau!